Igreja que Glorifica Isso eu sei, mas você é conduzida pelo grande rei dos reis Igreja, sua vitória está perto de chegar Quando o toque da trombeta nas alturas é colar Neste dia o inimigo vai ver que você venceu Você vai viver pra sempre perto do trono de Deus Igreja, a vitória é sua pelo sangue de Jesus Isso já foi confirmado quando ele morreu na cruz Igreja querida, seu lugar não é afim Pode ser até agora a hora de você subir Igreja, você é a luz que clareia a escuridão É socorro imediato pra quem vive em aflição Eu sei que é no deserto sua luta, seu viver Também sei que é no deserto que Deus cuida de você Quando você ajoelha pra orar e buscar poder O inimigo estremece, pois não pode com você Você vence todo o mal e assim vai seguindo em frente Pois você está debaixo da sombra do onipotente Igreja, a vitória é sua pelo sangue de Jesus Isso já foi confirmado quando ele morreu na cruz Igreja querida, seu lugar não é afim Pode ser até agora a hora de você subir Igreja querida, seu lugar não é afim Pode ser até agora a hora de você subir Igreja querida, seu lugar não é afim Igreja querida, seu lugar não é afim